Olá, estamos de volta e olha só, gente, ontem nós falamos aqui sobre a possibilidade de aumento para 2024 no valor destinado pela Câmara de Vereadores através das emendas impositivas para a realização de cirurgias eletivas. E a partir disso, vários questionamentos surgiram. E para respondê-los, nós recebemos hoje aqui no estúdio o secretário de Saúde de Cascavel, doutor Miroslau, vai participar conosco, então, para que a gente possa esclarecer, né, doutor? Seja bem-vindo às dúvidas dos nossos telespectadores. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, telespectadores. É um prazer estar de novo com vocês aqui à disposição, para o que vocês quiserem perguntar. E a gente começa, doutor, retomando uma mensagem que nós recebemos ontem. A gente coloca ela na tela agora para que o senhor possa responder e a gente faz a leitura. Olha só, o secretário da Saúde disse que a fila dos exames acabou. Eu tenho quatro encaminhamentos e não me chamaram. Como podemos dizer que acabou? Essa é a dúvida, então, da Herminda, aqui de Cascavel, e nós recebemos outras várias mensagens também nesse sentido. Qual é a resposta, doutor? Então, vamos esclarecer, Herminda. Eu não disse que a fila acabou. Eu disse que acabou a fila de tomografia. Nós tínhamos 450 pessoas aguardando tomografias e nós zeramos essa fila. Mas eu tenho, por exemplo, mais de 4 mil pessoas ainda esperando endoscopia digestiva, que é um número absurdo. Eu lembro que esses exames de média e alta complexidade deveriam ser realizados por cotas do Estado, mas eles não conseguem fazer isso. E nós entramos, então, com esses recursos que nós obtivemos das emendas impositivas, de uma maneira muito gentil, que cada vereador do município de Cascavel participou com 100 mil reais. Recuperamos, então, juntamos 2 milhões e 100, 2 milhões e 133, e com isso nós conseguimos fazer cirurgias eletivas e exames complementares. Temos uma fila muito grande ainda de exames complementares. Vamos continuar fazendo até o final do ano. E, Fernanda, eu já cutuquei os vereadores e pedi para que eles colaborem de novo com as emendas impositivas do ano que vem. E, desta vez, eu quero, o município quer, o cidadão quer, 300 mil reais para que a gente faça cirurgias e exames complementares. Nós temos também uma segunda mensagem, doutor, lendo agora, então, da Ivanilde Pereira. Boa tarde, sobre os exames. Estou aguardando um retorno para oftalmologista há dois anos e nada, sem contar que também aguardo uma endoscopia há cerca de dois anos. Esta é a Ivanilde, doutor. Então, falei agora há pouco, né, Ivanilde? Tenho mais de 4 mil pessoas esperando endoscopia. O Estado nos oferecia muito poucos exames, mas com esses recursos do vereador, a gente conseguiu acelerar bastante. Mais de mil pessoas já tiveram oportunidade de saírem dessa fila, mas ainda tenho lá outras 4 mil, né? De qualquer maneira, nós vamos continuar fazendo esses exames. E a oftalmologia é de alta complexidade, aí é com a Regional de Saúde. Não estou passando responsabilidade para ninguém, mas o município de Cascavel é responsável pela gestão básica, pela atenção primária. Isso nós estamos fazendo muito bem. Estamos extrapolando também a nossa ação com esses recursos dos vereadores fazendo o que é de responsabilidade da média e alta complexidade. Ontem nós mostramos aqui a reunião que aconteceu na Câmara de Vereadores. Então, deu muita repercussão e houve um questionamento especial a respeito do caso, um questionamento que também foi levantado pelo vereador Sidão na ocasião, ontem na reunião, sobre a transparência, doutor, dessa fila. O município tem conhecimento, já conseguiu organizar essa fila? Tem como lançar isso publicamente? Qual é o procedimento? Se tem a lei de proteção de dados que, de repente, interfere nisso? Como é que a gente pode explicar isso à população? Sim, nós não podemos disponibilizar os pacientes que fizeram, por exemplo, essas cirurgias, esses exames. Nós temos que preservar a identidade dessas pessoas. Mas os dados, os números, todos os documentos necessários ficam à disposição dos vereadores, do Conselho Municipal que faz a fiscalização. E nós já realizamos, então, com esses recursos, Fernando antecipando um pouquinho, nós já realizamos cerca de 500 cirurgias, muitas delas que sequer poderiam fazer. Era cirurgia de joelho, cirurgia de ombro, cirurgia ginecológica, cirurgia digestivas, que andavam muito devagar. E quando nós nos mexemos, isso também deu uma cutucadinha na Secretaria de Estado de Saúde. E o secretário Beto Preto imediatamente fez também uma programação da Opera Paraná que aumentou muito o número de cirurgias oferecidas pelo Estado, assim como os exames complementares. Por exemplo, o que nós tínhamos ali em torno de 30 exames de ressonância no Hospital Universitário, a Regional de Saúde passou a ter 300 por mês. Nós realizamos, com o dinheiro dos vereadores, 800 ressonâncias em três meses. Nós estamos fazendo bastante, mas o Estado também se mexeu e oportunizou que nós operássemos cerca de 500 pacientes e o Estado, complementando também, mais de 1.500 pessoas de Cascavel já tiveram oportunidade de fazer a sua cirurgia. E a nossa fila está em torno de 3 mil pessoas ainda aguardando. Por isso que isso vai durante o ano que vem também. Ainda sobre a transparência, doutor, nós temos uma mensagem que veio ontem também do Jair dizendo que está há cinco anos esperando uma cirurgia eletiva, conhece pessoas que estavam há menos tempo, já foram operadas. O que está acontecendo com o nosso município? Então, as filas não eram nossas. As filas eram dos hospitais, dos médicos, do SISOP. Nós não tínhamos acesso. Por quê? Porque o município de Cascavel, a Secretaria de Saúde de Cascavel, não faz esse tipo de ação. Como a gente obteve o recurso dos vereadores, que novamente agradeço, nós fomos em busca dessas listas. Então, recuperamos. Mas a questão de você conhecer gente que entrou depois de você não quer dizer, né? Por exemplo, uma cirurgia de otorrino, uma simples cirurgia de amígdala, ela tem muito mais dificuldade porque tem apenas um otorrino fazendo pra gente. É isso? Do que, por exemplo, uma laqueadura que tem vários hospitais fazendo. Então, se sim, vai encontrar pessoas que aparentemente furaram a fila. A fila não é a única. A fila é de acordo com a cirurgia e da capacidade de resolução desta fila. Tem mais mensagem chegando. A Cíntia do Santa Felicidade. Precisamos de uma explicação do que acontece com a saúde de Cascavel. Postos de saúde nunca tem médicos. Quando tem, não atendem. Os demais, se não for prioridade. Ginecologista só atende se for gestante. Se a gente estiver precisando mostrar exames ou qualquer outro tipo de consulta, não consegue. Outro detalhe. Médicos, quando entram em férias, não colocam ninguém no lugar. Não existe para substituí-los? Não é isso que acontece, viu? Nós estamos com as nossas unidades de saúde, com número suficiente de médicos. Temos mais de 250 médicos na nossa rede. Houve um aumento substancial agora nos últimos dois anos, quando estou na frente da gestão. O prefeito tem sido muito sensível a essas reclamações. Eu pedi para ele 500 novos funcionários. Nós já chamamos 890 até agora. Desses 890, em torno de 220 assumiram. A gente tem essa dificuldade também, que o pessoal não quer assumir. Eu chamei 13 médicos agora no último concurso. Três assumiram e ontem um desistiu, porque ele não queria ir para a UPA. Ele queria ir para uma unidade onde está suficiente o número de médicos. Viu, Cíntia? Você que perguntou, né? A gente tem o número suficiente. O que acontece de vez em quando é que quando um profissional fica doente, ou às vezes ele sai de férias, a gente tem na programação da reposição. Mas, eventualmente, não é possível, porque eu não sei quem é que vai ficar doente amanhã ou depois. Então, a gente fica sabendo em cima da hora. E eu não tenho médico no armário ali para colocar toda hora, porque esse profissional está difícil também, assim como enfermeiros, porque a cidade de Cascavel oferece muito em saúde e ocupa todos esses profissionais. Mas tem novos médicos se formando, vai melhorar. Estamos recebendo mais médicos agora, novos quatro profissionais já estarão no nosso município, aqui em outubro. Então, a gente está fazendo o possível para que você tenha a atenção mais próxima da sua casa. Porque a gestão básica, a atenção primária é nossa obrigação. Doutor, o Dirceu participa conosco também. Estou esperando uma cirurgia de desvio de septo e uma cirurgia da vesícula desde 2019. Como o doutor Bailac diz que está tudo sob controle, ele disse que tem paciente que não comparece quando é chamado. Mas é tanto tempo de espera que alguns já foram a óbito. Dirceu, dá um pulinho na unidade e veja se essa sua fila, eventualmente, não ficou fora. Porque não era a nossa fila, nós fomos buscar com os cirurgiões, com o SISOP. Pode ser que tenha muita gente, eventualmente. Então, procure a unidade para saber se você está incluído nesta fila que nós trouxemos agora, que você terá resposta sem dúvida alguma. Não tem paciente aguardando para cirurgia de vesícula tanto tempo. E se por acaso urgenciar, se passar a ser urgência, vá numa UPA que você será operado quase que imediatamente. Está circulando muito bem essa questão das cirurgias. Melhorou bastante. Eu não estou prometendo milagre para ninguém. Mas o que nós já fizemos aí com essas quase 500 cirurgias realizadas e mais de 9.200 exames de média e alta complexidade. Exames que precisavam ser feitos em Curitiba, que não tinha aqui em Cascavel, nós estamos realizando. Calminha que vai dar para todo mundo. Doutor, agora uma pergunta sobre estrutura da Ivanilde, do Santa Cruz. Boa tarde. Tenho outra pergunta para o secretário. Por que os telefones das UBS não estão funcionando? Liga lá e ninguém atende. É, algumas está acontecendo isso. O que nós fizemos? Nós modernizamos o nosso sistema. Estamos usando o sistema VoIP, que é usando a internet, que o custo barateia, aquela coisa toda. Então nós mudamos para esse sistema e esse sistema depende da internet. E infelizmente a internet como um todo está funcionando com muita estabilidade. Você, cidadão, observa isso. Às vezes você quer baixar um vídeo e não consegue. Às vezes você precisa mudar de lugar. Porque está acontecendo uma mudança, vem o 5G aí, então tem estabilidade na internet em geral. O telefone que depende da internet toca para você como se estivesse chamando, mas lá na unidade não chama. Isso já está corrigido, aconteceu muito ali no Parque Verde. Já está funcionando. Até uma emissora de televisão outro dia me entrevistando ao vivo. Falou, então vamos ligar lá para ver se demora para atender. Ligaram, não deu um toque, o cidadão já atendeu. Então, se acontecer de não te atender, espera um pouquinho, estabiliza a internet e daqui a pouco vão te atender. Doutor, nós tivemos uma ocorrência na unidade do bairro Cancelia, uma unidade grande, atende muitas pessoas ali. Parece que vai ficar sem atendimento. Qual é o motivo? Não, não. Está com atendimento. As pessoas que estavam programadas, agendadas, estão sendo atendidas ali no Canadá, foram reencaminhadas. Porque o amigo do alheio, infelizmente, roubou a fiação. Mas nós estamos cobrando da segurança isso, tanto é que houve uma mobilização muito grande do nosso delegado aqui de Cascavel, no dia de ontem, buscando aqueles empresários irresponsáveis que compram esse tipo de produto. Porque ninguém rouba fiação ou então a porta de alumínio se não tiver alguém que compre, não é isso? Então tem que buscar quem? Aquele sem vergonha que dá a opção para aquele que roubou vender. Então é o empresário, o mau empresário, que é uma minoria mesmo e que realmente precisa ser buscado ali diante da lei. Agora, falando um pouquinho sobre o nosso hospital de retaguarda, foi um investimento feito pelo município de Cascavel. Nós teremos aí, tem recursos já liberados para que uma obra aconteça? Doutor, a pergunta é, o que vai acontecer então com o atendimento, com os servidores, durante esse período então em que a obra vai acontecer? Então, finalmente, é um parto, né? Finalmente, nós vamos assinar na segunda-feira, o prefeito estará em Curitiba, eu também estarei lá, com o secretário Beto Preto, né? Assinando a finalização do convênio para a reforma do hospital de retaguarda, a primeira das três fases, porque tem três fases programadas. Projeto para isso. Os recursos já estão liberados para essa primeira fase, para a gente fazer uma reforma no centro cirúrgico, que ali nós vamos poder operar os pacientes, fazer em torno de 400 cirurgias por mês. Olha só, no mutirão fizemos quase 500 agora em três meses, vamos poder fazer em um mês isso. E também trocar o telhado. Vocês lembram que esses tempos lá atrás chovia lá dentro, assim, como se fosse uma cachoeira. Não chove mais, nós fizemos um remendo ali, mas remendo até uma grande chuva daqui para frente e vai chover de novo. Então, nós vamos trocar completamente esse telhado. Nesse tempo, nós não decidimos ainda o que fazer. Se houver necessidade de desmobilizar um pouco aquela estrutura, o Consamu, que é o que faz a gestão administrativa, tem aonde levar esses servidores sem problema nenhum. Eles colocam na UPA Tancredo, eles colocam na sua sede, eles colocam na regulação, porque eles estão, sim, chamando novos servidores. Então, se eles têm esses servidores, eles podem utilizar ali. Mas isso não está definido ainda se nós vamos fazer a reforma com o hospital funcionando, ou se nós vamos precisar desmobilizar uma parte. Mas eu já afirmo para todos que os 10 leitos de UTI que nós temos ali, os 10 leitos de UTI, não serão desmobilizados. Mas eles continuarão mesmo com a reforma. Nem que a gente tenha que fazer um tapume de gesso ali entre o restante do hospital e UTI, ela continuar funcionando sem problema algum. O restante, a gente vai decidir se desmobiliza ou não. Obrigada, doutor. Quero agradecer muito a sua participação. Quando é uma mensagem ou outra, a gente acaba viabilizando via SECOM, recebemos nota prontamente. Mas como eram várias, então a sua presença se fez aqui muito importante. Agradeço a sua participação aqui no Jornal Tarobá. Eu que agradeço a oportunidade. Pode me chamar para a gente explicar essas situações que as pessoas às vezes não entendem. Ah, ele vai fechar o hospital. Não, a gente vai fazer uma reforma para o bem da população. Estamos trabalhando ali, inclusive, com a sessão onerosa, de colocar uma administração que possa realmente dar uma qualidade melhor ainda para a nossa população. Nós estamos trabalhando muito forte. Às vezes não vai acontecer amanhã, mas daqui a pouquinho acontece. Obrigado para Tarobá.